Semana passada, durante a solenidade de reinauguração da UTI do Santa Isabel, o governador Raimundo Colombo anunciou novos investimentos para a instituição hospitalar. Já assumimos novos compromissos, né? Agora para a UTI coronária, UTI do coração, onde nós vamos repassar mais 4 milhões e meio, mais ou menos, e mais 500, que é um pedido que a irmã fez ali, para a gente poder continuar ajudando o Hospital Santa Isabel, que é um exemplo para a gente. A diretora do Hospital Irmã Ana, Luzia Schmidt, agradeceu o empenho de todos pela reforma da UTI e reforçou a parceria para atender outras demandas do hospital. A UTI coronariana, nós vamos passar de 7 para 10 leitos devido ao espaço físico, mas vai também dar em torno de quase 5 milhões, 4 a 5 milhões, pela obra física e equipamentos, porque nós temos que substituir tudo. Hoje nós temos um trabalho bastante humanizado, já 14 leitos funcionando, em funcionamento, e como ele prometeu, eles vão pagar agora os leitos administrativos, que não estão credenciados, e eles vão dar andamento, porque isso não depende de nós nem dele, depende muito dos políticos e também do Ministério credenciar esses últimos 10 leitos. Eles são muito demorados nisso, mas enquanto isso nós estamos internando normalmente. A reforma de ampliação da UTI coronariana será discutida a partir de junho, quando haverá orçamento para a obra. Para o médico e vereador Marcelo Lanzarim, com o aumento dos procedimentos de alta complexidade, é necessário também ampliar o espaço físico. A ação muito importante, nós temos muitos pacientes que precisam desses procedimentos, procedimentos de alta complexidade em cardiologia, e a ampliação e a reforma da UTI coronariana vai somar, e muito também, para que esses pacientes possam ser atendidos com mais agilidade, e toda a região aqui beneficiada com essa ação. Na visita que fez a Blumenau, o governador Raimundo Colombo anunciou ainda a construção da penitenciária, aqui neste terreno, às margens da rua Silvano Cândido da Silva, na divisa Blumenau Gaspar. O deputado Jean Kuhlman aproveitou a visita do governador para reforçar o pedido de conclusão da via expressa, a SC-108, e outras obras necessárias para a região. Uma obra importante para a nossa região, para o desenvolvimento, além disso, é claro, mais recursos na área de saúde para os nossos hospitais, a questão do segundo grau da escola da Itopavazinha, que tem que ser construída, o contorno de Gaspar, que também é muito importante, ou seja, a infraestrutura da região é fundamental, o governo do estado tem um papel muito importante no sentido de garantir algumas ações que a prefeitura não tem capacidade sozinha de fazer. E o que nós estamos fazendo é cobrando do governador que volte para cá aquilo que o nosso povo paga de imposto. E aí